Novo Acesso Norte de Blumenau O distrito de Vila Itopava, localizado na zona norte de Blumenau, foi criado em 1943 e possui cerca de 20 mil habitantes. Cortado pela SC-108, que liga o município à região norte de Santa Catarina, tem grande tráfego de veículos que colocam em risco a vida de motoristas e pedestres. Para resolver esse problema, o governo do estado de Santa Catarina apresenta o Acesso Norte de Blumenau. Com cerca de 20 quilômetros de extensão e previsão de tráfego de 17 mil veículos ao dia, esse é o novo Acesso Norte de Blumenau. Seu início é na BR-470, final da Via Expressa, seguindo até encontrar com a SC-108 no trevo de acesso a Luiz Alves. O novo Acesso terá trechos de via duplicada nos locais de maior fluxo de trânsito e trechos de pistas simples onde o tráfego for menor. Nos locais de pista, com pontos de maior lentidão, serão construídas terceiras faixas para veículos lentos. Nos cruzamentos de maior movimento, serão construídas interseções com elevados. E nos de menor movimento, os cruzamentos serão feitos com rotatórias. Nos trechos urbanos, serão construídas ciclovias para pedestres e ciclistas. O projeto está sendo estudado para dar mobilidade, fluidez no trânsito e segurança aos motoristas e pedestres. Novo Acesso Norte de Blumenau. Uma obra moderna e funcional. Buscando melhorar o trânsito local e trazer segurança aos usuários. Mais uma obra do Governo do Estado de Santa Catarina. Projeto Consórcio. Esse, Iguatemi. Realização. Governo do Estado de Santa Catarina e Secretaria de Infraestrutura. Observação Norte de Legenda.